Ué, toda a terra é o Acre? Sempre foi! Um, dois, iniciando Windows. Risos, finalmente está pronto. Imito um cachorro aí. Au, au, pega no meu pau. Tecnologia de ponta. Tu achou mesmo que a moda de lançar jogos bugados não pegaria? Cyberbug, achou errado, otário. Joguinho chato, hein? Até que é legalzinho. Essa merda é vicia demais. Caraca, que porra que está acontecendo aqui? Cinco segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Aê, pilhora, se tu vira, tu virá escorotão. Passa pro pai aqui pra você ver. Deixa eu te levantar aqui, garoto, não pede. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Com quem tu andas? Quem tu és? Médico, você tem oito horas de vida. Eu. Cinco segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. O bebê é meu. Mentirosa, esse bebê é meu. Rei Salomão. Tom Holland, quando o contrato dele com a Marvel acabar. Spider-Man, no home. Eu. Abra a janela porque tá calor. Pessoas no submarino. Médico, me dá um ano de vida. Eu. Mato ele. Juiz. Me dá 30 anos. Estou a 4 universos paralelos à sua frente. O ruim de Seremo, na Bahia. Sua mãe disse que você não comeu os vegetais. Então eu vou comer a sua mãe agora. Mãe vendendo coisas velhas da casa. Filho, vendi aquele videogame velho que você tinha. Tudo bem, né? O lagarto procurando quem bateu nele. Não vai ter jeito. Vou ter que usar P.E.K.K.A. Esperando preconceito com homens usando calcinha calbar. Imagens que precedem eventos catastróficos. Tá pronto pra ver a mãe? Rockstar modelando bolas de cavalos. Rockstar recriando seu jogo mais famoso. A casa ficou vazia desde que você foi embora. Quer que eu volte? Não, quero que devolva os móveis. Memes para quando a Rey Elizabeth morrer. Já faz 84 anos. Senhor Stark, não tô me sentindo bem. Cã, trolei. Não, você não pode transformar a cidade inteira em lagartos. Pobre. Não me filma distraído, por favor. Tenho baixo de estilma, os... Tio Phil. Meus pais aos 20 anos. Vamos ter filhos. Vai ser um menino. Um dia nós vamos ser avós. Sim, sim, sim. Eu aos 16 anos. Saltitão. Ai, os jogos só sabem sexualizar as mulheres. Homens nos jogos. Eu sou programador. Eu faço programa. Sim, professora. Eu lhe perguntar a minha vizinhança o que eles acham do aquecimento global. Aí, você é medalhista olímpica aos 13 anos. Eu com 13 anos tava tomando uma coça pro meu tanque. Doutor, você tem apenas 24 horas de vida. Aproveite. Eu. 24 horas do Chaves recitando o poema do cão arrependido pra vila. Professor de matemática explicando. Meu amigo explicando. Balinha dura, cê é louco. Informamos. Fuleco faleceu. Assistindo Jojo até virar gay. Batimento cardíaco automático desligado. Márcia, sua televisão desmaiou aqui. Desculpe, Vadia. Não posso ter alguma vida sexual ativa? Meu único ativo. Euro dólar. Eis que vou ser assaltado em Manaus. Estou adotando a ideologia de gênero. Para o meu dinheiro. Não é mais 10. Agora ele é 100. O pai tá gostoso demais. Só queria um emprego. Vou criar um molefans. Sempre achei que o símbolo da Electrolux era uma calcinha virada. O céu tá lindo hoje, né? Mas nada comparado com esse seu rabão sensacional. Os sonhos das pessoas não tem fim, chapéu de palha. Mas e quando a gente acorda? Meio que ele acaba, né não? Olha, parceiro. Tu tá fedendo meu discurso? Calma lá. Roblox. Meu p*** de manhã. Todas as minhas outras partes do corpo de manhã. Eu vejo. Você vê. Nós não somos cegos. Tome na cara. Papai, é cerveja sem álcool. Por que tá batendo na mamã? Ups, me dei mal. Sim, eu sou o LGBT. L. G. Bruno Eletrônicos Cascavel PR. T. Terrorista. No currículo. No currículo. Inglês avançado. Deus do vinho. Nossa, sério? E o que você faz? Faça o caldo de cana. Você está vendo o Jason no ambiente de desenvolvimento? O primeiro homem ordenhando a vaca. A primeira vaca sendo ordenhada. Chopper. Jogador Olds de Minecraft. Você sabe utilizar sistema de redstone? Visita. Nossa, o sol tá quente hoje, né? Eu. E quando que lhe foi frio? Minha mãe. Hum. Farinha ruim? Informamos. Fuleco está doidão. Jantar de família acontecendo normalmente. Algum filho da c*** perguntando em quem vão votar ano que vem. Cê é louco? Eu fico mal gostoso com esse galzinho. Se for assaltado, diga não. Segundo a lei, o ladrão não pode pegar nenhuma propriedade sua sem autorização. Tudeu foi esse c*** que não tá sabendo falar. O Brasil tem igual o Mad Max. Clima de deserto, gasolina cara e quem manda são os bandidos. Que pro. Corto, cabelo e pinto. Ele vai chupar um limão sem fazer a cara fe... Deus, cria a humanidade. Humanidade, cria Shrek. Deus. Pô, aí sim, hein? Tua mãe te chama de malcriado. Mas quem te criou foi ela. Enfim, a hipocrisia. Quando você planta profundo, mais o CT Smoka C4. Quando você é otaku e vê um desenho de outro tipo. Que tipo de anime mal desenhado é esse? Pô, não fala assim de hora de aventura, véi. Desenho bom, dá pô. O que você acha da escola? A escola é tipo um curso de sobrevivência na selva. Você passa frio, fome, sono. Tem que conviver com animais, etc. Essa pô tá certo. O corredor o dia inteiro. Quando você resolve peidar? Não sei o que botam nesses bebedouros, mas a água é deliciosa. Nossa, por que? Será que ela não me responde? Foto de perfil dela? A minha. PlayStation 5. Você. Dinheiro pra OJ. Ataque ao RJ. Carioca são a primeira parada de King. Inscreva-se no canal.